E meu filho que chegou atrasado no seu primeiro dia de aula E como ele tava sem lancheira, eu fui costurar uma lancheira ali rapidinho pra ele Foi verificar se o iPad já estava 100% carregado E comecei a fazer o lanchinho dele, né? Como ele adora uma bisneguinha com Nutella, então bora Bom, até ele escolhendo a roupa de pré-escola e como vocês sabem, ele prefere a roupa que tem mais pelo de gato Então estou revelando agora a técnica desenvolvida por mim mesmo para a retirada de pelo de gato Bom, ele começou então a arrumar o cabelo ali, né? Que eu não sei se dá jeito E sim, gente, coisas inéditas acontecem, ele limpou o óculos pra enxergar melhor Bom, e ele já foi logo arrumando toda a bagunça que tinha feito que estávamos atrasados E nesse momento eu entreguei a sacolinha que eu fiz de tecido pra ele levar o lanche dele E uma das nossas compras mais recentes foi esse guarda-chuva, ainda bem porque esse dia acordou chuvoso Nesse momento ele já estava ali todo ansioso pra chegar logo na escola E como vocês podem ver, a lancheira ficou de lado, né? Então ele desceu do carro todo pimposo, né? Como se nada tivesse acontecido Até que eu verifiquei que ele esqueceu a lancheira Ele teve que voltar pro carro e adivinha? Chegou atrasado